Paulo Sul de volta aqui no Shop Tour, sempre trazendo pra você eletrodomésticos e eletroeletrônicos, certo Carol? Com certeza. Essa semana vamos falar de eletrodomésticos e se você tá tentando economizar energia, tem aqui ó, ajuda pra você economizar na sua conta. Refrigerador já é de 360 litros, com freezer Carol? Com freezer. Ele gasta ó, 61 kW mês, hora, certo? Por hora. Só pagando, a gente tá vendendo bastante. Tá vendendo bastante, esse aqui é novo na caixa, com ônibus de garantia. Com ônibus de garantia, por 4 parcelas de 225 e você recebe no seu endereço. Aí na sua casa, 4 de 225, novo na caixa, com ônibus de garantia. Mas ó, peça de mostruário, vamos falar aqui do side-by-side da GE também, essa peça é importada, americana, certo? Importada, americana, side-by-side, geladeira e freezer numa mesma geladeira, você pode ter os dois num som. Legal, olha, pra você ter uma ideia, ele gasta 64 kW hora, mês, apesar de ser bem grande, é econômico. E o preço na peça de mostruário? Promoção especial, R$ 3,900, tá saindo por 4, 4 de 725, com ônibus de garantia, entrega no seu endereço. Aí na sua casa, linha de fogões também da ACOGE, e peça de mostruário, peça única, aliás, a última que sobrou aqui, ó. Televisor Panasonic, 46 polegadas, é essa aqui? Único. Chegar e levar? 4 de 950. Aliás, é melhor você entregar, porque essa é grande, né? 4 de? Essa aqui é grande, 950. Você entrega, não entrega, Carol? Entrega. Com um ano de garantia pra você. Alameda do Zinhambi, Quaras, 937, Moema, o telefone é? 5052-2660. Vem, já tá tocando o telefone, corre.